Opa, tudo bom? Comprei esse relógio na Alta Relogioaria no dia 23 do 11 de 2020 Chegou no dia 25 do 11, dois dias depois Fazer um vídeo rápido, pra vocês verem aí como é o relógio Victor, Alisson Um estojo, Alta Relogioaria Um relógio da Skimei, baratinho, mas eu acho bem bonito Comprei ele pra ver como é que é Embalado aqui, com manual Relógio é esse aqui Com as escritas na lateral Em cima e embaixo Tá focando direito, mas Com as escritas Relógio grande Bonitão, gostei Conha no pulso Relógio é bonitão, analógico, digital Que marca o mês Mês 11, não dá pra ver direito, mas Tem o mês 11, dia 25 O horário, tanto analógico, quanto digital Tem uma opção também que acende a luz no escuro Olha que legal É isso aí Falou, valeu Victor, um abraço